Veloso Neto E te botar no clima, galera do chapéu Jogue suas mãos pra cima e no bico da butinha Sinta um pedaço do céu É só uísque, cerveja e garrafas na mesa É lá no meu coração Não lembro de quase nada Sei que é fim de show numa festa de pião Agora na multidão, ela me acena a mão Vim dizendo vai, vai Já tirei meu telefone, a gente se vê depois Porque hoje não dá mais Cadê o grito da galera? Bapendo na palma na mão É mais um fim de show É festa de pião Cadê o grito da galera? Bapendo na palma na mão É mais um fim de show É festa de pião Veloso Neto O bruto do bailão É isso me dá mais um fim de show